Tinta perdeu, é menino, o Atlético com ataque, a Milu soltou, abriu pela extrema-direita, Galvão pediu na boca do gol e a cabeçada no cantinho. Gol! É eterno! O meu time é a alegria da cidade O cara faz um golaço, perdeu o ângulo, vai entrar, é um golaço, 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 golaço! Goooooooool! É gol e felicidade Danilinho Aos 37 minutos com direito a banho e cuia Um chapéu sensacional Antes de botar lá dentro Danilinho, 2x0 galo, Roberto Que lançamento do Tcholo Na hora, no momento, preciso Danilinho Não correu Olha o galo, olha o Marcinho Cara de um gol, tocou para um gol Penalte, penalte, Roberto Lançamento para Marcinho Estava ganhando do goleiro Fábio Fábio esticou, pegou a bola Pegou o pé de apoio do Marcinho Penalte A esperança silestes se chama Fábio Ah, no meio do gol, o goleiro do Cruzeiro Expectativa do grande público Que veio neste domingo ao gigante da Pampunha Marcinho se coloca Vai ser autorizado Correu Marcinho, pé direito O Tchucado É gol de felicidade Marcinho É gol, o meu time é a alegria da cidade Já nos acréscimos Marcinho Converte a cota lá dentro 3 a 0 no lugar Gol, 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 gol Gol Outro galo É gol, que felicidade Vanderlei É gol, o meu time é a alegria da cidade Um erro de bola da intermediária O Santarabante roubou o Laniuari Tomou para o canto esquerdo lá dentro 4 a 0 4 a 0 Gol de ata do galo, Roberto Deu um branco na saída de bola do Cruzeiro Atrasaram para o Fábio O Fábio... O Fábio... O que é isso?